E aí legião, tudo tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E aqui seguimos com mais um compilado de vídeos macabros e outros realmente interessantes em que todos envolvem o mundo sobrenatural. Então se acomode em sua cama, rede, onde você estiver aí e vamos para o vídeo. Você adentrar para as criaturas, tente não olhar, não pense que tudo acabou, seria a morte tudo o que nos restou. Tchau, tente não olhar. Que com certeza eu irei olhar todos os seus relatos. Façam como o Jonathan Magalhães que diz. Scriven, boa noite. Meu nome é Jonathan e moro em Maceió, Alagoas. Na última sexta-feira, 16 de 10, eu fui resolver uma papelada sobre a liberação dos restos mortais do meu pai. E fui em uma igreja no centro de Recife. Chegando lá, no meio de todos os suários, eu resolvi gravar um vídeo. E não sei se você percebe, na hora em que eu passo por meu irmão, eu dou um zoom e tenho um rosto do lado esquerdo olhando diretamente para nós. Espero que você veja essa mensagem, abraço e tamo junto. Muito obrigado Jonathan e vamos ao vídeo dele. No vídeo vocês vêem aquele momento triste no cemitério, no usuário, mas o que aconteceu ali? No momento que ele dá um zoom, parece ser um rosto esbranquiçado lá na frente. Seria isso somente para a idolia ou alguém olhando e observando a movimentação do meu charale? Realmente um lugar que com certeza deve ter muito contato com o mundo do além. Postem o que vocês acham aqui nos comentários. Relato enviado pela Kel. Essa foto eu tirei em 2011, onde aparece alguém ou alguma coisa atrás de mim. Eu havia tirado outras fotos, mas na época eu não salvei. Mas nas outras fotos isso não aparecia. Em quatro dias antes de eu tirar essa foto, havia morrido um homem, no mesmo prédio que eu morava, em um acidente de moto. Depois dessa foto, comecei a presenciar muitas coisas, desde objetos caindo a vultos andando pela casa. Muito obrigado Kel, pelo contato e vamos à foto dela. Na foto dela, vemos ela tirando uma selfie que parece ser no espelho e algo do lado dela está lá. Muito parecido com o rosto. Seria somente pareidolia ali? Uma mancha ali naquele espelho? Com aquela forma? Ou não? Existe alguma coisa ali que está observando no silêncio da noite aquela jovem? Realmente bizarro. Agora um vídeo que cansaram de me enviar no meu e-mail e também no meu Instagram. Onde algum fenômeno no céu do Rio de Janeiro aconteceu e no mínimo deixou a população realmente assustada. Observe. Que porra é essa? Caralho, sei lá. Caralho, que me arrepiei todinho. Caralho, maluco. Que que é isso, maluco? Estou filmando. E um caiu. Um caiu. E ela está caindo. Quando o povo viu aquelas bolas de fogo no céu já saíram todos falando. É o fim. O apocalipse. E ali seriam os cavaleiros do apocalipse chegando para o arrebatamento. Você acredita que aquele fenômeno estaria ligado ao fim dos tempos? Por algumas pesquisas que eu acabei fazendo ali não seria algo sobrenatural. E sim, um exercício do exército. Mas por que não avisar a população? E deixar a população realmente assustada como ficou? Pelo que eu vi, muita gente se assustou com aquilo. E muitos e muitos não sabiam realmente o que seria aquilo. Seria realmente ali um exercício do exército? Naqueles céus? Ou realmente um fenômeno estranho aconteceu ali? Agora observe essas imagens. Você não viu? Veja novamente. Cadê a cabeça desse homem? Primeiramente eu pensei que era a posição dele. Mas olhando bem, eu acho que não. Seria alguma falha na câmera? Ou que a cabeça dele estivesse, não sei, camuflada ali perante as coisas? Mas o que de achos aconteceu ali? Que marmota é essa, Legião Oculta? Onde foi parar a cabeça daquele homem? Uma ilusão de ótica aconteceu ali? Ou realmente aquele é um fantasma materializado captado por uma câmera? Você deve ter visto esse vídeo aqui no canal em que o homem estava gravando a televisão e o armário abre com a mão de criança lá. Quando ele vai ver, não tem nada. Pois é, Legião Oculta, esse caso teve continuação. Observem agora. Quando o homem novamente escuta barulhos naquele armário, ele vai abrir o que parece ser o rosto de uma criança pálida, que não é desse mundo, aparece ali. Realmente bizarro. E quando ele vai olhar o armário novamente, não tem nada. O que estaria acontecendo com aquele armário? Estaria ele assombrado por uma criança? Agora, em uma live entre amigos falando sobre fantasmas, acontece algo muito esquisito, observem. Não. E você não está acima do que não acima do que, Terry? Nó! Você está acima do que acima do que? Você está acima do que? Nothing. Just trying to focus. See if any of the dots behind her are moving. Yeah, I've been focusing on that, but Terry keeps going, like, trying to focus. Just so we can see your dots on that for a second. See if we can see anything. I got you off late. Oh, that's better. Now you can see. You got one on your nose, a dot on your nose. Oh, that's good. Okay, everything's good. You're now touching your mouth. What? Yeah, when you make your head, the one from your nose is in your mouth. Ready? Ben! Oh, my God! Look at it! What the hell is that? I'm going to play it again. Hang on, that's so freaking creepy. Look at it! Oh, my gosh. That's not even cool. I don't know. Fora, it's not even cool. Hey, what was that? What the hell? Uma das pessoas que se diz sensitiva, diz que está percebendo algo muito esquisito com aquela mulher, e ela pede para que ela apague a luz para tentar algum tipo de contato. Mas algo realmente assustador é captado pela câmera e mostrado ao vivo para todo mundo ver. O que parecem ser dedos aparecem lá atrás, naquela mulher. Que marmota é essa? Seria ali uma manifestação sobrenatural acontecida ali? Uma visagem para todo mundo ver ao vivo? Todos ali acreditam que sim, aquilo ali foi uma manifestação sobrenatural. Mas por que está perseguindo aquela mulher? Qual seria o motivo? Realmente impressionante. Aqui o homem vai fazer uma investigação caseira em uma casa abandonada. Só o lugar em si, a vista já é intimidadora. Até aí tudo bem, ele acaba não vendo nada. Mas quando ele foi rever as imagens, ele acabou vendo algo realmente perturbador. Observem. Isso parece que deve ter sido um ponto de pole. E aqui está o homem. Ok. Ok. Algo se materializa na janela. Algo que parece ser um rosto em sofrimento está lá. Quase que pedindo ajuda àquele homem que está naquela casa. Imaginem se um espírito fica preso em uma casa. E um desses exploradores vão lá. Com certeza o espírito vai tentar algum tipo de ajuda. Ou tentar atacar aquelas pessoas. Realmente assustador em pensar nessa hipótese. Então se você quer visitar lugar assombrado, pense duas vezes. Então o que foi isso que se materializou naquela janela? Eu não acredito que seja pareidolia. Mas o que seria aquilo? Aqui um vídeo muito interessante e sinistro que a gente debateu na live. E realmente achamos bem intrigante. Não chegamos a nenhuma conclusão. Onde jovens vão fazer uma investigação em um cemitério. Mas eles não esperavam com o que eles iriam encontrar. Observe as imagens. O que é isso? São vários, compa. Cuidado, güey. Vem, vem, vem por aqui, compa. Nos vão envolver, nos vão envolver, nos vão envolver. Não, não são mais, compa. Miren. Miren, aí vão mais, miren. Miren, amigos. Miren, miren, miren. Aqui está na tuba verde. Cuidado, por aqui, por aqui, por aqui. Arriba do árvore. Arriba do árvore. Vem, 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 vem. Miren, miren. Aí tem na tumba. Vem, vem, vem. Para fora, fora do cemitério. Para fora, para fora, para fora. Vamos. Vamos a sair, compa. Vamos. Oi, oi. Vamos a sair, vamos. Corre, corre, corre. Vamos. Aqui vem outro, miren. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Miren. Corre, corre. Vamos. Compa. Son un chingo, compa. Uy, 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 auxilio. Uy, maldito. Están haciendo algo, compa. Vamos a morir. Uy. No me dejen. Tienen a alguien, compa. Te vamos a ayudar. Vamos. Uy, 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 uy. Sí te vamos a ayudar. No te vamos a dejar. Amigos. No me dejen. Sí, compa. Están a... Estén en alguien. Son un chingo, güey. Son varios. No es uno, dos. Yo vi como unos diez, güey. Más de diez. Dios mío. Son como veinte. Vamos a tener que... ¿Eh? Que atorar, eh? Güey. Son como veinte, güey. A la cara. 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 Con la luz bajita. A ver qué encontramos, güey. Ahí está otro, güey. Mira. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya salió. Mira, mira, mira. Ahí viene para acá. Ahí viene, güey. Ahí viene para acá. Ahí viene. Mira, mira. ¿Te quieres? Cuidado, compa. También la espalda. Mira, 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 mira. ¿Qué quieres? Acá, 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 acá. Cuidado, amigos. Cuidado con la espalda. Cuidado con la espalda. ¿Te quieres? O que parece ser um grupo que está fazendo algum tipo de ritual de sacrifício lá no cemitério. Los jóvenes que estavam filmando levam um susto, pois são muitas pessoas. Aquele grupo se espalha no meio do cemitério e da escuridão. De repente, coisas começam a acontecer. E aquelas pessoas parecem até estar armadas. Em outro certo momento, você vê o que sejam cachorros e cabras também. E foi isso daí que deu mais credibilidade. Que realmente, esse vídeo não seria fake. Eu acho que as pessoas não se dariam um trabalho de levar animais para lá para fazer um vídeo fake. Principalmente porque esse vídeo é vertical e parece ser para TikTok ou outra plataforma desse tipo. Nem para o YouTube é realmente intrigante. Eles teriam dado de cara com um ritual real ali naquele cemitério. O que vocês fariam se presenciassem uma cena dessa? Lembrando que estou esperando todos vocês em nosso canal de lives para debater todos esses vídeos que a gente viu aqui. Junto com a galera que já está lá. Então, está esperando que terça, quinta e sábado tenha as nossas lives lá às 9 horas da noite. Então, vai lá, clica no link fixado nos comentários e se inscreve lá e faça o ET Bilu dançar. Beleza? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.